Compartilho com vocês um poema do site Vem Comigo, um blog de poemas, citações, muito bacana. Convido vocês a acessarem. O link dele está no meu blog, clique na descrição dessa postagem que você tem o caminho a ele. Mas o assunto é recomeços, recomeçar. Qualquer recomeço na vida da gente tem uma dificuldade muito grande. Nós precisamos ter oportunidade e coragem de começar de novo. E é esse o grande nosso desafio. Perder o medo. Tentar lutar. Tá legal? Até mais.